Agora a gente vai brincar com a Filó. Agora a gente vai brincar com o Brito. Vamos ver se ela aparece. Olha aí. Filó. 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 Vamos sair. Filó. 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 Ei, lol. Tchau, tchau. Filipe. Fala aqui, ó. Já fala que você ia aqui. Vai. Vai lá. Eu só vou cortar que vai esperar ela sair dali. Ó, já saiu, já. Vou sentar de novo. É que é verdade, né? Ó. É que é verdade. Tá calado. E a pátria lá chega derrapando. É que é verdade. É que... A minha avó, minha avó veio aqui, daí eles passaram aqui, daí eles estavam conversando, né? Até eu cortei. Agora eu tenho que procurar filó agora. Aqui, ó. Olha. Olha que habilidade. Ó. Olha que habilidade. Olha que habilidade. Olha que habilidade. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tô cortando toda hora. Cortamos Não quer mais brincar? Vamos lá Agora veio a baiana Ela quer descansar Então o vídeo vai ficando por aqui Se você puder deixar o like E se inscrever no canal Se quiser também Então tchau Dá um tchau pra galera Tchau, tchau 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 Tchau